Militares em Ação Os primeiros resultados do dia histórico de 7 de setembro O povo mostrou sua força dia 7 de setembro Uma data que certamente será lembrada pela história Grande parte daquela enorme multidão Gritava pelo voto impresso auditável Como todos já sabem, infelizmente, nada aconteceu Porém, ao que parece, três meses depois Surgem os primeiros resultados daquela memorável manifestação Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro afirmou Agora fica quase impossível uma fraude Citando a presença das Forças Armadas no pleito eleitoral Isso mesmo, as Forças Armadas estarão junto Com o Tribunal Superior Eleitoral em 2022 Tudo isso é resultado dos milhares de brasileiros Patriotas que foram às ruas Nunca antes na história, o verde e amarelo Predominou com tanta força Com isso, um recado foi dado Nada é maior que o povo Nada é maior que o povo E aí Onde é maior que a esperança?